Aliás, falando nisso, com a variante Ômicron predominando, os casos de Covid-19 em Goiás voltaram a aumentar muito, no Brasil inteiro, mas em Goiás também. O reflexo disso é a alta procura por atendimento em unidade de atendimento e hospitais. Eu estou com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, aqui ao vivo comigo via internet e nós vamos falar desse assunto. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Holóres. Prazer falar contigo. Prazer é nosso, obrigado por nos atender. Secretário, qual é o retrato do estado de Goiás nesse momento em relação à procura? Porque pelo que a gente tem visto, a procura tem sido muito grande no atendimento primário, lá no pronto-socorro, no posto de saúde, nas unidades de atendimento e menos na internação. Justamente, Holóres. O número de casos tem aumentado nos últimos dias de forma significativa, concomitante com o número de casos de influência e de dengue também. E nesse momento é fundamental o papel das unidades básicas de saúde e da atenção primária dos municípios. É a porta de entrada do sistema único de saúde. É importante que elas sejam espontâneas nos atendimentos, e não só atendimento marcado, e resolutivas. Do ponto de vista de hospitais, de fato, não está convertendo na mesma proporção em número de casos graves, internações de UTI e também em óbito, não. Mas a gente atribui-se, sim, você mesmo disse, a vacinação que a gente está conseguindo amplificá-la. Secretário, diante disso, já se pensa em aumentar ou reativar leitos de UTIs e ampliar o reforço para os municípios nesse atendimento primário? Holóres, um pequeno remanejamento nós faremos entre hoje e amanhã. Não é nem reativar, porque nós não desativamos. Nós pegamos alguns que eram exclusivos COVID e transformamos ele para leitos gerais. Então, a gente fará esse caminho inverso para dar segurança para a rede, para os municípios, sobretudo no final de semana. Vamos remanejar de leitos gerais para leitos exclusivos COVID novamente, em torno de 30 de adultos e 10 de pediátricos. Mas os leitos que foram abertos, eles ficaram, de fato, como legado. Essa foi uma forma que nós fizemos durante a gestão, de forma a nos dar segurança de disponibilizar. Secretário, quando a gente fala da Ômicron, tem muitas pessoas que ficam até espalhando, usando a internet para desinformar, ao invés de informar as pessoas. Ah, é mais leve, é só a gripezinha, muitas pessoas nem percebem, aquela coisa toda. Mas existem pessoas, qual o volume de pessoas internadas hoje em UTI aqui em Goiás, em função de COVID? Olha, hoje nós estamos com um quantitativo próximo a 80%, mas de um quantitativo de UTI que a gente tirou de COVID e levou para geral. Nós chegamos a ter 450 exclusivos COVID de UTI. Hoje estamos trabalhando na casa de 137, então temos em torno de 85 pessoas internadas em UTI. E o número de pedidos diário estava na casa de 14, 15, 16, está na casa de 20, 22. Então, teve um pequeno acréscimo, sim, de UTI, mas não é o mesmo acréscimo da transmissão, do número de casos. E quem está internando, geralmente, em UTI, não vacinou, tem um calendário incompleto de vacina. Então, na verdade, aí está mais uma prova, atenção, para você que é negacionista, mais uma prova de que a vacina funciona. A maioria dessas pessoas aí que está internada agora é de pessoas que não tomaram a vacina, secretário. Isso, ou que tiveram o calendário incompleto, né? Às vezes toma a primeira dose, não toma a segunda. Fato é que tem que estar com o calendário completo. A grande maioria, óbvio, que uma pessoa ou outra pode fugir a regra, isso é esperado, mas a grande maioria tem sintomas leves, guarda o seu repouso em casa e não está precisando de internação. Secretário, a gente está falando muito, já começaram a chegar vacinas para crianças do Brasil. A partir de quando o Goiás começa a vacinar as crianças e qual vai ser o critério adotado por vocês? Olha, Olóres, amanhã a gente já vai distribuir 44 mil e 300 vacinas. Elas chegaram no Brasil para a gente chegar de madrugada, né? Uma e meia da manhã. E assim que chegar, caminhões na estrada para a gente distribuir rapidamente, para que de sábado até segunda, mais tardar, nós estejamos infundindo essas vacinas nas nossas crianças. O critério em Goiás será muito claro e muito fácil da população assimilar, por ordem decrescente de idade. Então vai começar com que idade? Com 11 anos de idade, vamos começar depois 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5. Nós temos em torno de 100 mil pessoas, mil crianças de 11 anos, recebemos 44 vacinas, ou seja, em torno de 40% do quantitativo com esta primeira remessa. À medida que a gente for vacinando essas, já está previsto para a próxima semana chegar mais uma remessa, de forma que a gente vai evoluir. Cada extrato deste de idade tem em torno de 93 a 98 mil crianças. Agora, essas doses, também para criança recomendado duas doses, dose de reforço, qual é a orientação, secretário? Por enquanto, a recomendação são duas doses com intervalo de oito semanas entre uma dose e outra, ou seja, 60 dias, né? Então, lembrando o seguinte, essas vacinas que chegarão para a criança na madrugada de hoje, o grupo prioritário 11 anos de idade, né? 11 anos de idade. Começaremos com 11 anos. Naturalmente, a cidade que completar os seus 11 anos, ela vai baixando, como foi quando a gente estabeleceu o critério de idade. Não haverá critério de comorbidade. Nós não vamos exigir laudo, né? Porque muitas pessoas não têm esse laudo, teria que ir em unidade básica, ou num hospital, buscar esse laudo. Enquanto ela está buscando isso, já chegou na idade. Isso dificulta a compreensão e a logística. Em função da polêmica, né, da aprovação dessa vacina, secretário, o Goiás não vai exigir pedido médico. Nada disso, né? Nada disso. A criança comprovou a idade, né, acompanhado do seu responsável, ela será vacinada com o mínimo de burocracia possível, porque nós entendemos que prover a vacina precisa ser de forma mais facilitada, de forma mais ampla. É uma vacina segura. A Anvisa, que é uma das agências mais respeitadas no mundo, ela reconheceu a vacina não é uma vacina teste. Ela participou de todas as etapas de pesquisa, que é uma vacina validada com absoluta segurança. Secretário, a gente tem visto aí até clínicas particulares, hospitais particulares, já anunciando, né, planos de saúde, anunciando a redução na realização de exames. Do ponto de vista de Estado, já está faltando insumos, já está faltando material, e qual é a preocupação nesse sentido? Olha, no Estado nós estamos ampliando esses exames. Nós recebemos agora de manhã 243.250 testes. Vamos receber ainda essa semana, mas na próxima semana, mais 600 mil, e depois tem mais outra remessa de mais de 300 mil. Então, nós vamos abordar uma estratégia agora de, nas nossas unidades, na porta, de forma mais facilitada possível também, nas unidades estatuais, tendo em vista que nós já distribuímos testes para os municípios, e continuamos distribuindo, também daremos esse apoio aos municípios, com 200 unidades estaduais. Serão 21 unidades. Então, não está faltando por enquanto, e a gente vai continuar trabalhando para que não falte. Já está acontecendo no Brasil alguns atrasos de entrega em relação à indústria. Mas aqui, a gente recebeu a tempo, e vamos providência para isso o mais rápido possível. Secretário, a gente tem visto aí um debate muito grande em relação ao Carnaval. Pelo andar da carruagem, pelo andar da situação, até o Carnaval, a gente vai estar convivendo com esses números alarmantes. O Estado vai elaborar alguma orientação para os municípios em relação a festas daqui para frente? Olha, a nossa percepção, Oloares, é que seja proibido o Carnaval de rua, aquele que não há nenhum tipo de possibilidade de controle. E que aquelas festas que forem feitas, que serão autorizadas, que sejam autorizadas em locais que possibilite o controle de acesso e que se exija a vacinação completa e o teste negativo de COVID. As duas coisas, não é ou. Então, isso é um endurecimento, sim, a mais, mas é por precaução para ter certeza, porque quem entra dentro da festa, começa a ingerir bebida alcoólica, não é razoável pensar que a pessoa vai estar com massa pelo tempo todo. Mas, pelo menos, ela vai estar com o calendário completo até aquele momento e ela vai estar com o teste negativo. Então, as pessoas que pretendem usufruir do Carnaval, corra para vacinar e próximo do Carnaval terá que ter o teste também. Secretário, para a gente encerrar aqui, eu queria colocar o senhor nesse tiroteio também, porque desde que começou a pandemia, eu tenho levado pancada das pessoas que são contrárias à vacina. E o senhor usou uma frase lá, que a vacina não é em teste. Então, as pessoas que são contrárias à vacina, ficam lá, ah, é uma vacina teste, está sendo testada na gente, aquela coisa toda. Eu já não tenho mais paciência, mas até pela posição de comunicador que eu tenho aqui, eu vivo falando isso, já perdi um monte de seguidores, não estou preocupado com o número de seguidores, estou preocupado com a qualidade dos meus seguidores e as pessoas que confiam no meu trabalho. Tanto é que eu vacino, minha família vacina, incentivo todo mundo a vacinar. E o que está matando não é a vacina, é a Covid que mata, não é a vacina que mata, é a Covid. Igual tentaram fazer com o Lele Junqueira ontem, até falta de respeito com a família e com o Lele, que morreu por causa daquele tromboembolismo, o que mata, gente, é a Covid, não é a vacina. Secretário, qual a resposta padrão que o senhor costuma dar para essas pessoas que vêm para a internet tentar convencer os outros a não tomarem a vacina? Olha, nós temos, Olores, milhares de cientistas que desenvolveram as outras vacinas no mundo, de outras patologias e que continuam atuando em relação ao desenvolvimento da Covid-19. São pessoas comprometidas que nasceram e têm como missão cuidar da humanidade. São essas pessoas que estão desenvolvendo a vacina e são essas pessoas que estão comprometidas. Não tem teoria da conspiração por trás, não tem chip sendo introduzido em ninguém, não é uma vacina teste. Então, essas falas que muitas vezes são ditas no afã e de um entusiasmo, muitas vezes ideológico, às vezes baseado em algumas outras motivações, são falas para trazer insegurança e para polemizar. Não existe esta polêmica. A saúde e a medicina têm uma visão muito clara. Para a gente não tem esse tipo de polêmica. A vacina traduz o grau de civilidade da nossa população. Ela é uma prevenção. Sempre se disse que é melhor prevenir do que remediar. Então, vamos colocar isso na prática agora. Vamos vacinar nossa população adulta, nossa população infantil. Quando for liberado de três a cinco dias, que já tem esse pedido na Anvisa, eu conversei com o presidente de ontem, da Anvisa, almirante Barra Torres, ele me disse que está tramitando isso lá. Assim que for liberado, vamos vacinar. A vacina foi capaz de erradicar o sarampo por muito tempo. Vacilamos e não vacinamos de 2016 para cá. Hoje tem sarampo de novo. Mas a gente precisa de erradicar também. E o caminho é este da vacina. Secretário, eu queria agradecer o senhor Ismael Alexandrino, secretário estadual de saúde. Eu gosto desse tipo de conversa, porque tem muitas pessoas que acreditam em fake news, acreditam em muitas bobagens de internet. E essas pessoas que questionam a vacina da Covid hoje são as mesmas que desde criança tomaram ali a gotinha, tomaram a vacina. Vocês só estão vivos hoje para questionar a vacina da Covid porque vocês tomaram a vacina lá atrás. Então, pelo amor de Deus, vamos acreditar na ciência. A ciência está aí e nós precisamos vacinar. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Bom trabalho para o senhor. Bom trabalho para o senhor.